Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje um pouco da história do quarto álbum da banda Jamiroquai, Sincronize. Sincronize é o quarto álbum de estúdio lançado pela banda inglesa de funk e AC Jazz, Jamiroquai. Foi lançado em 8 de junho de 1999 pela Work Group nos Estados Unidos e em 14 de junho de 1999 no Reino Unido pelo US-2 Records. Enquanto o grupo gravava o álbum, o baixista Stuart Zender deixou Jamiroquai e Nick Pfeiffer foi contratado como substituto. O álbum contém elementos de funk, AC Jazz e disco. O álbum alcançou o primeiro lugar nas paradas no Reino Unido e número 28 na Billboard 200 dos Estados Unidos. A versão britânica do álbum incluiu a faixa bônus The Deeper Underground, que foi lançada como single no ano anterior e se tornou o único número 1 de Jamiroquai. O álbum possui 10 faixas. É isso aí galera, essa foi um pouco da história e curiosidades do quarto álbum da banda Jamiroquai, Sincronize. Se você curtiu, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.